Música Mais famoso cangaceiro, com sete letras. Tem um A com tio no meio. Ah, já sei, Lampião. Um dos cavaleiros da Távola Redonda, com nove letras. Arthur? Não, Arthur só tem cinco letras. Ah, já sei, Lancelote. Eu adoro fazer palavras cruzadas. Isso me ajuda a entender o significado das palavras. Bora ficar fera nisso juntos? Porque em bom português, é tempo de estudar. Música Lampião é o apelido de Virgulino Ferreira da Silva. Um homem que realmente existiu e se tornou famoso ao liderar um bando de cangaceiros no sertão nordestino. Se você quiser saber mais sobre Lampião e o movimento do cangaço, pergunte a um professor de história. Já Lancelote é um personagem de ficção, que segundo a lenda, foi um fiel cavaleiro do rei Arthur. Aquele da Távola Redonda. Os dois personagens estão neste livro do Fernando Vilela, que narra um encontro improvável entre os dois guerreiros. Vou ler o começo pra vocês. Meu povo, peço licença para lhes apresentar o primeiro personagem que vai aqui desfilar. Bom e nobre cavaleiro, valoroso e altaneiro. Passa a vida a galopar. Seu cavalo é todo branco, trajado em armadura prata, capa de bordado santo. Agora vou lhes dizer, este homem é tanto forte que mesmo em fogo cruzado, levanta a cabeça e luta. O seu nome é Lancelote. O começo da história está contado em versos. É um poema, mas de um tipo específico. É o que chamamos de literatura de cordel. Literatura é a arte da escrita, das palavras. O que é cordel? Cordel lembra corda. Lembra. O que um livro tem a ver com uma corda? Lá em Portugal, há muito tempo atrás, eles inventaram um modo de popularizar os livros. As obras eram impressas em papel barato e expostas em cordinhas, nas feiras. Essa tradição ganhou força no Nordeste do Brasil e persiste até hoje. O livro de Fernando Vilela não tem esse formato, mas a maior parte do texto está escrito com o estilo do cordel, em estrofes de seis ou sete versos. Vamos relembrar a primeira delas? Meu povo, peço licença para lhes apresentar o primeiro personagem que vai aqui desfilar. Bom e nobre cavaleiro, valoroso e altaneiro, passa a vida a galopar. Algumas dessas palavras soam estranhas para a gente, não são muito comuns. Por exemplo, aqui fala que Lancelote era um nobre cavaleiro, valoroso e altaneiro. Nobre, a gente sabe o que é. Tem a ver com o quê? Nobreza! Reis! Rainhas! Cavaleiro é aquele que monta o cavalo. Já cavalheiro quer dizer rapaz educado. Valoroso tem a ver com valor. Então, Lancelote é um cavaleiro de valor, um homem honrado, correto. E altaneiro? 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 Será que tem a ver com alto? Essa é mais difícil. Então, só tem um jeito de descobrir. Pesquisando. Alguns livros têm uma parte chamada glossário. Um mini dicionário com as palavras menos conhecidas. Mas se não tiver glossário, a gente procura no dicionário. Vamos ver. Altaneiro quer dizer Vamos continuar a leitura para saber sobre o outro personagem da história, o Lampião. Agora, eu lhes apresento um grande cangaceiro, nascido em nosso país, leal e bom companheiro. Para uns foi criminoso, para outros, justiceiro. Criado nas terras secas, vaqueiro trabalhador, cuidava de um ralugado, com coragem e com valor. Seu nome era Virgulino, mas um dia veio a dor. Ao ver seu pai baleado, ele partiu para a vingança. À frente dos cangaceiros, se pôs logo em liderança. Reparem que nesse trecho tem menos palavras complicadas de entender. Isso também acontece porque, à medida que lemos, vamos fazendo associações. Tais associações nos ajudam a entender o sentido das palavras. Essa relação entre as palavras em um texto é o que se chama de contexto. Por exemplo, Juntas, essas palavras compõem um cenário em nossa mente. Lampião vivia no interior, onde se criava gado e, infelizmente, aconteciam alguns episódios violentos. O encontro entre Lampião e Lancelote deve ter se dar retado. Quer saber o que aconteceu? Leia o livro Lampião e Lancelote. E aí, pessoal? Hoje a gente viu que é possível aprender o significado de uma palavra ou expressão pelo seu contexto. Mas se mesmo após relacionar a palavra que não conhecemos com as que estão próximas, a gente não entender o que ela significa, podemos buscar sua definição no glossário ou no dicionário. E mais uma dica. Fazer caça-palavras e cruzadinhas ajuda muito a aumentar o nosso vocabulário. Curtiu as dicas de hoje? A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio pelo YouTube. Então, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente pode te avisar sempre que tiver vídeo novo. Ok, crianças? Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho